A gente vai falar um pouquinho sobre pintura de gol, porque tem gol bonito aí de 2019, veja só. No quadro pintura de gols dessa semana, vamos destacar os quatro mais bonitos em campeonatos brasileiros. Olha aqui, o primeiro é de Walter, na vitória do Fluminense por 5 a 2 contra a equipe do São Paulo. Esse é o segundo gol dele, sem ângulo, bateu de curva, marcou um golaço. No ano passado, Campeonato Brasileiro 2019, Diego Pituca tomou a bola da defesa do Vasco, numa saída errada do Sidão, e bateu por cobertura. Lindo gol. O terceiro de hoje é de Luciano, ex-atlético goianiense, jogando pelo time do Grêmio. Recebeu a bola na área, bicicleta alta, golaço. Ainda no ano passado, no Campeonato de 2019, Carlos Sanches, contra o Goiás, marcou esse golaço. Esse é o pintura de gol de hoje. Os três últimos gols do Campeonato Brasileiro do ano passado. O primeiro gol do Walter, quem é que o Walter jogou no Fluminense? 2016, né? 2017. O Renato Gaúcho era o treinador lá. 2017, ele jogou pelo Atlético, ele disputou o Brasileiro pelo Atlético que rebaixou. O Walter que agora está no Atlético Paranaense. Então é, o Walter, bom, segundo informações, ele teria acertado com o Atlético Paranaense. Chamei o Walter para participar do programa aqui, ele disse, olha, não vou não, porque eu tenho muita coisa para falar, senão eu vou falar e não posso falar. Falei, então dá. E esse primeiro gol dele aí que nós mostramos, bonito demais, né? Bonito, eu vou ficar com esse gol dele, do Walter. E aquele último ali é o Sanches. É, o Carlos Sanches contra o Goiás no ano passado na goleada de 6x1. Volante uruguaio, né? Ele pegou da entrada, era uma varada de peito de pé, eu vou com aquele lá. Porque tem muito gol com jeito que é bacana. Mas eu gosto de uma força também, Matheus. E aquele gol ali é muito difícil de fazer. Nossa Senhora. É porque a bola vem atravessada, né? Isso, eu também vou ficar com esse gol. Tá certo, então... Ó o Matheusinho concordando comigo, Romes? Pois é, primeiro gol, né? É, que que é isso, né? Quer ver o Iota o ano também, ó? Não, eu vou no Pituca aí, que foi de fora da área, assim. Foi um gol maravilhoso e sem falar que deu um frango aí também no Sidão. Não, não é que foi um frango, né? O Sidão foi saindo... Não, mas foi um erro dele. Foi saindo jogando, deu a bola para o cara, o Diego Pituca tomou o jogo por cima. O que o Romes tinha falado foi o seguinte, gente, olha aqui, ó. Não foi um frango do Sidão. Normal, o Sidão joga daquele jeito mesmo. É, pior que é. Ou goleiro puro. Não tem o que falar, né? Olha que ganhou o gol do Carlos Sanches, né? O Carlos Sanches contra o Goiás, então, ficou com pintura de gol de hoje. Então tá certo. Galera, a gente vai para um intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco a gente volta para te mostrar as curiosidades da internet. Fique aí. Fique aí.